Eu ajudo animais de rua, eu trato de animais de rua, eu faço o que eu posso, socorro quando preciso. Estou aqui me deparando com mais um caso de maus tratos, de violência, de assassinato de um animal. Olha as condições que deixaram esse animal. Segundo vizinhos aqui, a pessoa viajou há mais de 10 dias, deixou esse animal amarrado nessa situação, não pediu para nenhum vizinho pôr água, pôr comida, não avisou ninguém e não retornou à residência. Mais de 10 dias, o animal está aqui nem para ser enterrado, está em decomposição já. Então isso demonstra quanto tempo essa pessoa está fora realmente, deixou ele sem chance de sobrevivência nenhuma, com uma corrente desse tamanho. Isso aqui é uma vergonha para a nossa cidade. Eu quero justiça nesse caso, esse caso não pode ficar impune. Eu trato de mais de 100 animais de rua e nenhum está nessa situação. Nem os animais de rua ficam dessa forma aqui. Eles são muito mais bem cuidados que eu estou me preparando, do que esse daqui. Ele não teve chance de sobrevivência, chance de se livrar dessa corrente, nessa grossura, nesse comprimento. Olha a distância dessa corrente. Esse animal não teve chance nenhuma de vida. Ele foi tratado e foi deixado aqui. Como ela deixou essa sacolinha de lixo, está aqui no chão, ela deixou esse cachorro aqui. Pior que um lixo, pior que um lixo. Ela não tem, um ser humano desse para mim, não tem condições de ter um animal, gente. O cheiro está insuportável. Eu estou aqui e não estou aguentando. Um mau cheiro terrível. Todos os vizinhos estão reclamando de mau cheiro. Só que ninguém veio ver o que estava acontecendo com esse animal. Só então, agora que eu cheguei aqui, eu fui saber desse caso. Nós queremos justiça para esse caso. Nós queremos que essa pessoa responda judicialmente por esse caso. Não pode ficar impune. Esse aqui é o cartão postal de visita da nossa cidade de Assis. É isso que eu me deparo. As vésperas de final de ano, a gente tem que ver uma situação dessa. Eu não sei do que ele morreu, se foi os fogos, se foi enforcado. Mas ele não podia estar amarrado dessa forma. Já é crime, já é crime amarrar animal. Muito menos deixar dessa forma e viajar por 10 dias. E até agora ela não retornou à residência. Então é mais de 10 dias. E o animal se encontra nessa situação. Eu não sei se foi os fogos. Mas esses fogos também só causam dano para os animais. Dano que é a audição dos animais. Atropelamento dos animais. Animais que se cortam em vidro. Até quando nós vamos ter esses fogos na cidade de Assis, gente? Até quando as pessoas vão gastar dinheiro com isso? Não quer ajudar um animal com esse dinheiro que gasta um fogo? Ajuda uma criança. Ajuda um idoso. Faça alguma coisa de bom, gente. Faça algo de humano para as pessoas, para os animais. Tenha mais humanidade. Olha a situação desse animal. Olha a situação disso daqui. Até quando eu vou ver situações como essa? Até quando isso vai acontecer e vai ficar do mesmo tamanho? Obrigada, gente. E isso é o que está demonstrando a nossa cidade de Assis.